Olá meus amores, tudo bem com vocês? Estou eu aqui mais um dia de trabalho mostrando para vocês aqui Curitiba, como que está hoje. Olha como que está o tempo hoje, pessoal. Dizem que vai chover, está nublado, parecendo que vai chover, mas não está frio, está fresquinho. Mas se chover é bom, né pessoal? Está precisando de chuva, né? Pessoal, queria pedir para vocês, se inscrevam lá mais no meu canal, pessoal. Eu vi um vídeo lá, tem vários vídeos, tem muitas views, muita visualização e o pessoal não está se inscrevendo para me ajudar. Pessoal, se inscreva lá, se inscreva lá no meu canal para me ajudar, pessoal. A gente precisa da ajuda de vocês, sem vocês a gente não chega lá, tá bom? Então, se inscrevam lá, nem que vocês não assistam o vídeo todo, mas se inscreva, deixe o seu like lá, compartilhe, comente para me ajudar lá, pessoal. Muita gente está assistindo os vídeos lá e não está se inscrevendo, não está deixando o like. Então, eu estou pedindo para vocês, encarecidamente, se inscrevam lá, deixe o seu like, nem que vocês não assistam o vídeo todo, mas me ajude lá, pessoal. Eu preciso da ajuda de vocês, tá bom? E vou continuar o meu trabalho aqui, pessoal. Estou aqui trabalhando num prédio de 27 andares, tem 27 andares para me limpar, né? Estou descendo agora a limpar nas escadas. Já limpei aqui, ó, pessoal. Estou aí em cima aqui, no andar 16. Já limpei aqui, limpei lá embaixo. Ainda falta esse lado aqui, ó, tem a piscina ali para limpar. E Curitiba, linda, como sempre, pessoal. Você precisa ver como que está lindo os shoppings, enfeitado para Natal, a 15 de novembro. Eu vou estar filmando para vocês, tá bom? Assim que tiver um tempinho, eu vou estar filmando para vocês. Vou descer agora, limpar lá para baixo, mostrando para vocês as escadas aqui onde eu já limpei. E vou descer limpando aqui, ó. São 27 andares, pessoal, para limpar. Aqui são as escadas, eu vou descer agora, limpando. Aqui eu já limpei, vou descer. Já estou lá embaixo, limpando lá, pessoal. Estou falando baixinho, vai aqui no corredor da Ecos, né? Senão fica muito alto. São os corredores, as escadas. E aí, os corredores, as escadas, tem que ver com as escadas. E aí, fica muito alto. E aí, eu vou descer. Olha aí, olha aí. E aí, tá? E aí, oi? São 14 andares desse lado, mais 12 do outro, pessoal. Bora lá, bora continuar trabalhando, vou trabalhando aqui e vou filmando para vocês, tá bom? Como que é o meu dia-a-dia, é corrida, pessoal, mas não deixa de filmar para vocês, que é uma coisa que eu gosto muito. Bom, pessoal, agora são 4 horas, já terminei o meu serviço aqui, agora vou terminar só de arrumar essa lucinha aqui na pia aqui e fechar tudo aqui para ir embora. Agora são 4 horas, 4 e pouquinho, né? Já limpei todos os vidros aqui, ó, lá na frente do prédio também está tudo limpinho. Mostrando para vocês aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês as pontinhas da menina que trabalha aqui também. Olha aqui que linda. Já coloquei água nelas também. Agora vou esperar dar 4 e meia aqui, tirar o lixo ali e vou embora, pessoal, para casa. chegando lá, vou estar gravando um vídeo para vocês. Hoje eu ganhei uma árvore de Natal, pessoal, e vou estar montando ela para vocês verem, ó, que é essa aqui, ó. Ganhei daqui do prédio do meu trabalho, sabe? Muito lindo dela. Aí vou estar montando lá e vou filmar para vocês, tá bom? Montando a minha árvore de Natal. As pombinhas ali não vão, ó. Que bonitinha. Ó. Então, pessoal, como eu falei, se inscrevam lá, pessoal, no meu canal. Se inscreva lá. Deixa o seu like para me ajudar. Compartilhe lá, tá bom, pessoal? Me ajude lá. Porque sem vocês a gente não chega a lugar nenhum. Não, precisamos da ajuda de vocês. Olha que fofa essa daqui, olha. Que bonitinha. Olha a baldinha, que linda. Muito bom. E essa rosinha aqui também, ó. Nós estamos tentando recuperar ela. Tá saindo uns brotinhos já aqui, ó. Tá vendo aqui? Já estão uns brotinhos saindo, pessoal. Tá vendo aqui? Tchau.